Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é Angela Sano, tenho 28 anos, sou peruana, mas gravo vídeo em português. Bom, gente, o vídeo de hoje é contando um pouquinho sobre a minha experiência na escola japonesa, tá bom? E por isso que tô assim, ó, com esse cabelo aqui, porque eu lembro muito que eu gostava de ir com cabelinho assim, no meio, assim. É o mesmo que fazia meu cabelinho e eu ia assim, gostava de ir muito assim na escola. Bom, como falei no começo do vídeo, eu sou peruana, eu vim do Peru com meus 7 anos. E entrei na... assim que eu cheguei, na primeira semana, eu acho que não passou nem dois dias eu já tive que ir na escola, porque a prefeitura mesmo entrou em contato com meus pais, falando que como ela já chegou aqui no Japão, então ela tem que fazer logo as papeladas, mas ela já tinha que ir na escola. Então eu acho que demorou, acho que eu só fiquei em casa um ou dois dias e no terceiro dia já tava na escola. Aí, a mochila, roupa eu não me lembro, mas a mochila, os livros, eles deram tudo da escola, porque mochila na época era bem cara, agora também é caro, mas você encontra umas mais em conta. E eu tinha ganhado uma mochila vermelha e ela tava até que novinha e eu gostava muito dela. Achei, tipo, incrível, né, porque a mochila do Peru era bem diferente, aquelas mochilinhas normais com desenhos, né, então a daqui do Japão era toda simples, vermelhinha. Vou mostrar daqui a pouco o Duryu, que é a mesma coisa, não muda muito, eu vou deixar uma foto por aqui, tá bom? E eu lembro que eu fui na escola e eu não sabia falar absolutamente nada, absolutamente nada. Meu pai, como ela já morava aqui no Japão, então ele já tinha me ensinado algumas palavras, mas nada que ficasse na cabeça porque não usava. A única coisa que eu sabia falar era arigato, sayonara. É, quem mais que eu falava? Isso, acho que não sabia mais falar nada. Aí o meu pai falou assim, pelo menos você tem que saber falar isso aqui no banheiro, né, ele falava que era toire, né, só que eu não sabia o resto da palavra. Aí meu pai falou assim, você tem que falar assim, toire doco desca. Eu lembro que eu fui lá na primeira aula, fiquei ali no cantinho, eles me apresentaram e com certeza, acho que não falei nada, só falei meu nome e fui sentar lá na cadeira. Esse foi o meu primeiro dia de aula. Aí se passou o dia, nem lembro mais o que eu fiz nesse dia, só sei que os menininhos vinham conversar, os amiguinhos, né, eles vinham conversar, todo mundo era bonzinho, então todo mundo vinha conversar, mas não entendia nada. Aí eu fazendo a aula, eu já não tava mais me aguentando de querer ir no banheiro, eu falei assim, ai meu Deus, como que eu faço agora, como que eu tenho que falar? Aí lembrei que meu pai tinha que falar assim, que tinha que falar, né, toire doco desca. A primeira palavra que usei em japonês foi falar pra professora. Eu nem sabia como que falava a professora, que era sensei. Aí eu fui lá, toire doco desca. A minha palavra, a minha primeira palavra foi isso, gente. Aí a professora, né, a sensei me levou no banheiro e eu me lembro que era de motoquinha, acho que nunca tinha usado a motoquinha também. Aí meu Deus, daí tipo, tem que agachar, né, que não é aquelas privadas normais, aqueles banheiros motoquinhas. Eu vou deixar uma foto aqui também, caso você não saiba qual que é o banheiro motoquinha aqui no Japão. Aí só sei que eu voltei e minha mãe perguntou depois que eu voltei em casa e aí como que foi o primeiro dia de aula. Nesse primeiro dia eu acho que meu pai foi me levar e me buscar, né. E eu falei, não, foi legal, mas não sabia falar japonês, né. Mas acho que no segundo mês já, depois de tudo isso que passou, em dois meses eu já tava falando mais ou menos bem o japonês. Já entendia mais, compreendia mais, mas foi tudo assim na lata. Eu ia lá, não sabia, ficava perguntando o que que era. E eu era uma criança muito curiosa, então eu não era aquela criança que ficava tímida lá sentada só observando. Eu não, eu gostava de ir lá, gostava de tentar entender o que que estavam falando. Então eu acho que é por isso que consegui absorver bem rápido o japonês. Então como eu tava falando, eu vim com sete anos, então tipo assim, quem tem dúvidas de vir do Brasil com a criança pequena, se vai ter problemas se não sabe japonês, a gente fica preocupado, né, mas... Ah, se eu conseguir, gente, eu acho que criança é uma buchinha que absorve bem rápido, né. Quanto mais pequenininho é, quanto mais rápido ele aprender o japonês. Ah, e eu lembro que na minha salinha tinha um estrangeiro, que a minha professora tinha falado. Qualquer coisa você não souber, pergunta pra esse menino. Era um menino que era peruano, da mesma nacionalidade, porém, ele não falava espanhol comigo, né. Eu acho que talvez na casa dele falava, mas comigo ele não falava espanhol. Ele só falava em japonês. Eu queria ir lá perguntar pra ele alguma coisa, ele me falava só em japonês. Tipo assim, ele não me ajudava. Aí ele era bonzinho, ele tentava me ensinar em japonês, mas tipo, eu queria que falassem em espanhol, né. Então não era aquela coisa, tipo, a grande ajuda poderia ser outra criança me ensinando em japonês. E eu me lembro que eu só na aula de matemática e de japonês, eu tinha que ir na outra salinha, como se fossem reforços. Aí eles me ensinavam mais devagarzinho, me ensinavam com mais calma, que no outro já tava tudo muito avançando. Aí eu sei que na aula de matemática me dava bem, né, na aula de matemática. Apesar que o modo de eles fazerem a, como que fala assim, multiplicação, é bem diferente do peru, do jeito que eu tinha aprendido. Mas aí quando começou a ter aula de inglês, era já mais rápido, porque eu já tinha aprendido abecedário. E aqui ainda eles começaram a aprender. Mas eu sei que a experiência da escola japonesa foi boa. Eu absorvi bem rápido o japonês. E assim, que nem tinha esse estrangeiro, né, que em vez de me ajudar, ele falava em japonês. Então eu acho que por isso eu senti aquela coisa, bom, já que ninguém vai me ajudar, eu preciso me esforçar, eu preciso aprender mais. Não quero ficar, sabe, ali sem entender nada. Aí eu ia lá, conversava com as menininhas, com as amiguinhas. E eu já via que algumas meninas não gostavam, sabe? Então eu ia mais nas que eram mais bonzinhas, então não ficava sozinha. Aí, nessa época, não podia realmente os pais acompanhar e nem levar de carro. Aí tem um caminho certo, uma ruta certa pras crianças irem e voltarem. Aí tinha minha turminha, eu ia com minha turminha, eu ia até na escola. E na volta, a mesma coisa, fazia aquela turminha e voltava pra casa. Aí não sei se foi com oito anos, com meus oito anos, uma vez que eu tinha que voltar junto com a turminha, eu fiquei brincando lá, eu tinha achado um gatinho e esse gatinho era tão pequenininho, tinha entrado embaixo. Eu queria que queria pegar, porque como não tinha nada em casa, não tinha nenhum bichinho de estimação, eu queria trazer esse bichinho pra casa. O que que aconteceu, meus amiguinhos foram embora, 4 horas da tarde, 4 horas, 4 e 20, não sei se toca o sinal da escola, que já é pra todas as crianças irem embora. Na hora que eu escutei, eu já fui correndo, já peguei minha mochila e falei, ah, vou desistir, vou embora, senão ia escurecer. Aí peguei minhas coisas, eu fui embora. E nessa época eu tinha trocado de casa, então eu tinha que ir num clubinho e esperar minha mãe e meu pai voltar 5 horas da tarde. Só que como era no inverno, já tava escurecendo rápido. Na hora que eu tava voltando, num cruzamento, assim, veio um carro assim, veio uma van. Não sei se era uma van, se era um carro, agora eu não me lembro, mas veio um carro, né? Aí veio um carro, desceu um cara e queria me puxar pra dentro do carro dele. Eu levei um susto, não sei se eu dei um grito. Aí, justo uma senhora tava saindo com uma vassoura pra varrer, acho que o quintal dela, ela falou assim, Nani stiron descar, o que que você tá fazendo aí? Acho que ela viu, né, que tava acontecendo alguma coisa, daí o cara olhou pra ela e se mandou com o carro. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu acho que a mulher não queria se envolver muito ali, né? Porque ela falou, dai jogo, você pode ir embora? Eu falei, dai jogo, porque eu preciso ir no meu clubinho. Aí eu fui embora, chorando, soluçando no... Até no clubinho, meu pai já tava lá, já me esperando. Os professores desesperados também, porque não voltava. Aí me perguntaram o que que tinha acontecido. Aí eu falei assim, então, que o cara foi lá, quase queria me sequestrar. Aí, ai meu Deus, no mesmo dia já veio a polícia em casa, me fazendo, é... Fazer o desenho dele, eu fiz o desenho dele. É... Mais ou menos quantos anos que tinha. Depois disso a escola já tava assim, já. É, todo mundo tem que ir embora junto, não pode deixar nenhuma criança pra trás. E, meu Deus, é uma coisa que ficou, sabe? Até agora que eu lembro. Sensação ruim, né? E... Só que eu acho que o cara depois foi pego, depois de uma semana, que tava querendo levar uma criança de... Da última... Da última série de... Nem sei, com 12 anos. Uma criança de 12 anos queria levar embora. E a polícia já tava rondando por ali, né? Então, pegando essa pessoa. Graças a Deus, né? E... Pegaram antes de fazer alguma coisa. Isso foi o... O melhor, né? Porque aqui no Japão também parece que é seguro, mas tem cada doido também. Acho que em qualquer lugar. Em qualquer lugar tem. Mas isso aí foi minha história de... Quando eu tava com meus 8 anos. Então, eu já quase fui sequestrada aqui no Japão também. Pra vocês verem que não é tão seguro quanto a gente imagina, né? Então, sempre tá ali de olho. Sempre fica... Eu fico falando pariu pra mim que assim, não fica mudando de rua. Vem sempre pelo mesmo lugar. Sempre volta com os amiguinhos, né? Mesmo que o amiguinho seja chato. Ou seja, sei lá, vai atrás dele, né? Ou fica por perto, né? E sempre tenta voltar. Não fica, tipo... A amiga, ela é muito distraída. Igual eu, né? Gosta de ficar vendo florzinhas. As amiguinhas falam, vamos por ali. Eu falo, não, não vai. Volta por aqui. Volta pelo mesmo caminho. Então, é sempre bom ficar alertando as crianças, né? Bom, gente. Eu acho que o vídeo tá ficando muito longo. Então, se vocês querem a segunda parte ainda contando a minha história sobre a escola japonesa. Que ainda tem muita coisa que eu sei que tem aqui pra contar pra vocês. Me marca aqui nos comentários, tá bom? Se você é novo, se inscreve no canal, tá bom? Deixa seu like pra me ajudar. E é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai, gente. Tinha esquecido que eu ia mandar beijinhos nesse vídeo aqui. Vou esperar a mica chegar. Daí vou mandar os beijinhos que quem mandou comentário no último vídeo, tá bom? Então, é isso. Anotei o nome do pessoal aqui no caderninho, tá bom? Então, simbora, manda um beijinho. Obrigado, pa... Parabéns, né? Manda parabéns pra você. Urixi, né? Urixi é que... Obrigado, beijinho. Tá. Vai, senta aqui do ladinho, então. Senta aqui. Senta aqui no meio, por favor. Senta aqui no meio aqui, Mica. Espera aí, Diego. Espera só um pouquinho, tá? Tá. Vamos mandar um beijinho pra Eloísa Oliveira. Beijinhos. Obrigada. Obrigada. Vamos mandar beijinhos para Ari Gomes. Obrigada, Ari. Beijinhos. Pra Natsu Matsu. Manda beijinho. Beijinhos, Natsu. Pra Eliane Miyagi. Um beijinho, Eliane. Vamos mandar beijinhos para Ariana, Helena, Sofia. Sofia, né? Um grande beijo. Pra Panda, manda. Beijinhos, Amanda. Pra Neide Harumi Fujikura. Beijinhos, Neide. Vamos mandar pra Isabel Cristina. Beijinhos, Isabel. Vamos mandar beijinhos pra Rodolfo Nakawa. Beijinhos, Rodolfo. Beijinhos pra Vanessa Santos. Beijinhos, Vanessa. Vamos mandar beijinhos pra Samurai Brasil. Beijinhos, Samurai Brasil. Samurai. Vamos mandar beijinhos pra Solange de Leite. Beijinhos, Solange. Vamos mandar um beijinho pra Ana Lúcia Piba. Ana Lúcia sempre acompanhando o canal. Obrigada, Ana. Um super beijo pra você. Vamos mandar beijinhos pra Kátia Maressa. Maressa. Um super beijo. E por último, pra Binha Moraes. Um super beijo, Binha. Muito obrigada de coração mesmo por cada mensagem de parabéns pra Mika, né? Oi, Mika. Oi, Mika. E é isso, gente. Obrigada por acompanhar mais um vídeo. Não se esqueça, por favor, de deixar aquele like pra gente, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Falou tchau. Falou tchau, Tia. Falou tchau, Tia. Ijo, 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 meu tchabinho. Ijo, 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 ijo. Ijo, 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 ijo.